Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Te Conto. E hoje no canal Eu Te Conto eu trago para vocês mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre a Jaque. Jaque fala um pouquinho aí para a gente sobre a síndrome de Down. Como que Emma e sua mãe descobriram sobre a sua irmã. E de uma maneira bem mais fácil e consciente de explicar, né? Ela vai trazer um pouquinho aí para a gente aí no dia a dia. Assim, quando ela tiver um tempinho, ela vai estar sempre postando. Vamos acompanhar aí no vídeo o que ela fala. Midinha, eu estou aqui preenchendo uns formulários com a minha mãe da Giovana. E aqui está o atestado dela que ela tem a síndrome de Down. Atestado, né mãe? Atestado, isso. É o atestado. E aí eu vou mostrar para vocês como é feita a compreensão cromossômica da pessoa que tem a síndrome de Down. Ó, todos os nossos, as junções cromossômicas nossas são dois. Todos são dois. A pessoa que tem a trissomia do cromossomo 21, por que que é a trissomia do cromossomo 21? Porque aqui, ó, no cromossomo 21, ao invés de dois, de um parzinho, são três cromossomos. Então é daí que vem a trissomia do cromossomo 21. Todos são pares. A síndrome de Down é um distúrbio genético causado quando uma divisão celular anormal resulta em material genético extra do cromossomo 21. Ou seja, eles têm um cromossomo a mais, que eu falo que é o cromossomo do amor. É um assunto bem complexo, mas eu acho que assim talvez fique um pouco mais simples para vocês entenderem. E eu vou conversando com vocês sobre isso. Lógico que eu estou aprendendo todos os dias, né? E eu adoro saber mais. Então, todo conhecimento é muito bem-vindo. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe aí nos comentários. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.